A CIDADE NO BRASIL Me deixa só, errada, complicada Eu não posso essa tua paz De nada me adianta a tua voz E me cansa o teu eterno perdão Embora eu queira tanto teu peito, amigo Meu amigo Amigo Me deixa só, errada e complicada Não impõe a tua mão meu caminho Eu prefiro amar tua distância A mulher em outra despedida A ir no avião em outra direção Embora eu queira tanto teu peito, amigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.